Gustavo Lima surpreende e anuncia a pausa na sua carreira, rapaz. Entenda quando e porquê, rapaz. Roda a vinheta aí. Outro e bonito. Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, você sabe o que está acontecendo na festa do Peão de Barretos. Nessas duas últimas semanas, o Gustavo Lima participou de dois fins de semana. E ontem ele surpreendeu a todos falando sobre uma pausa na carreira. Todo mundo ficou sem entender o porquê. E ele explicou os motivos e eu vou ler pra você aqui o que vai acontecer. Antes de tudo, turma, deixa o dedo no like aí se você gosta do Gustavão e comenta o que você acha sobre este vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, vamos bater aí 250 mil inscritos, rapaz. Segue a gente lá no Instagram. Bom, a gente acordou aí com uma notícia, né? O pessoal mandando o link aí falando sobre a pausa na carreira que o Gustavo Lima anunciou no palco de Barretos. E saiu a notícia aqui no G1 e eu vou ler aqui pra você o que o Gustavo falou. Bom, embalado pelos fãs que chamavam de embaixador, Gustavo Lima começou o discurso lembrando a morte da mãe, Sebastiana Maria de Lima, há quatro anos. Ele comentou, Eu tive a maior perda da minha vida, a perda da minha mãe, Dona Sebastiana Maria de Lima, em 2015. Eu venho tentando superar isso a cada dia e é por isso que quem tem mãe e pai é um pedido de filho. Valorize. É a maior riqueza que o ser humano pode ter. Gustavo Lima homenageou o pai ao sino de Lima e agradeceu o apoio dele na carreira. Agradeça a Deus por ter meu pai comigo, seu al sino de Lima, que gosta de viver na roça, com as coisas simples da vida. Pra quem não sabe, o Gustavo Lima é do interior da roça mesmo, quem não lembra daquele vídeo que o mundo girou, né? Inclusive vai passar aqui no card, onde a gente mostra um pouquinho da carreira do Gustavo Lima. Ao falar da agenda apertada de shows, o cantor tem feito uma média de 30 shows por mês. Gustavo disse que deve reduzir para menos da metade. Segundo ele, a correria do dia a dia o levou a isso, né? A repensar as atitudes. A partir de 2020, eu vou dar uma parada na minha agenda. Uma reduzida no número de shows. Vou fazer 10 a 12 shows por mês. Para dar atenção para o que mais significa na minha vida. Depois de deles, meus filhos já estão com 1 e 2 anos. Nem tudo na vida é trabalho, é dinheiro. Chegou a hora de dar uma acalmada. O cantor voltou a citar a mãe, né? Ele falou assim, eu tenho certeza que tudo que estou vivendo de 4 anos pra cá, minha mãe sentou do lado de Jesus Cristo e pediu. Honra aquele filho meu que está lá embaixo porque ele passou por coisas inimagináveis. agradeço a Deus por tudo que me abençoou, por todas as oportunidades. Que vocês sejam muito felizes com a família de vocês. Então aí é o Gustavão falando que vai parar por conta da sua esposa e por conta dos seus filhos também, né? E por conta do seu pai, tentar valorizar mais a família. Depois que ele perdeu aí a sua mãe, pra quem não lembra, ele deu indícios de depressão e tudo mais. Quem não lembra, saiu, pipocou notícia pra tudo quanto é lado. Ele ficou mal mesmo. Quem perde a mãe fica assim, né? Eu não perdi, mas eu imagino que deve ser uma dor muito forte. Pra quem não sabe, o Henrique Juliano também tá seguindo essa trilha aí de diminuir a agenda. Eles também diminuíram. Se não me engano foi ano passado, o início desse ano, o Henrique Juliano. E eu acho que é meio que comum, né? Eu acho que o Gustavo Lima chegou num patamar que ele não precisa fazer 30 shows no mês, saca? Ele já ganhou um dinheiro, já tá fazendo o nome dele na... Já fez o nome dele na história da música sertaneja. Então eu acho que vai ser até bom pra gente, porque a gente vai valorizar ainda mais o show do Gustavo Lima. O que vocês acham sobre essa notícia aí, turma? Ele não vai aposentar, tá? Ele não vai fazer igual o Vitor e Léo, né? Que parou totalmente. Ele vai diminuir a sua agenda durante o mês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ninguém gosta, né? Mas vai ser bom pro Gustavo, vai ser bom pra família dele. E eu acho que todos os artistas que estão lá no alto, igual o Simone e o Simala, você viu, foram prejudicial pra saúde. Essa vida louca. Quem vê assim, ah, artista é fácil. Só entra no palco e canta e tudo certo. Não. Você tem que ver que ele sai de um show e já vai pro outro no hotel. Ele não descansa, cara. Mês passado eu fiz mais ou menos isso. Fui pra Londrina, depois fui pra Goiânia e tudo mais. Você fica cansado. Imagina aquele ali todo dia, todo mês. Você só tem descanso na segunda, terça, quarta já começa, sabe? Então é meio complicado. Então eu apoio essa parada aí do Gustavo Lima na agenda. E espero que vocês apoiem também, deixando o dedo no like. Comenta aí o que vocês acham e se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Amanhã tem vídeo novo, hein? Resenha do Lan Santana. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.